Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Então, vambora velho, direto e reto na tela, segundo o mapa, já começa a trocação generalizada, 2x2, já foi Tchela e Guerri, ó, sobrou 3x3 e agora 3x3 aí, ó, é Yuri, fala em arte, velho. Vambora! Caramba, frenético, né? E a Ancente cada vez mais tendo essa guerra da banana no meio, né? Que é esse meio do mapa aí. Beleza, Fallen! Os caras brigam ali no meio e depois jogam o round, velho. Ah, C4 já está ali para bombear, o Pássaro do Céu, sai aí aproveitando essa... Vamos ver, Pássaro do Céu ou Fallen? Ah, Fallen! Beleza, Fallen. Ele viu, ele viu, e eles... Ó, Fallen já deu uma cutucada. O que é isso, Fallen? 3 kills, olha aí, vamos, levantou, 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 ó lá! Nossa, Fallen está de Tech-9, vai ser uma briga aqui, uma briga boa para ele, ó. Fallen! Toma, 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 toma. E aí, beleza, Yuri. Ah, tem a MP, foda-se lá para pegar. Será que o Fallen já estava indo para lá? Ah, a gente tem dois jogadores, ó, ó. Que beleza, Arty. Nossa, desligaram o monitor. 4, 3x3, 3x2. Beleza, Tchelo! Mal tempo. Ai, como não morre? Nossa, que mentira, cara! Nossa, o Guerrilla, ele deu uma fobadinha. Temo o clutch do Tchelo aí, ó. Ah, ele é rápido demais. 3x3, nossa, não acertou. Yuri fala, então, de AW. Vamos tentando... Ó, 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 ó o pássaro do céu! Caramba, pássaro! Tchelo! Ele foi ligeiro, ele nem foi buscar o outro cara, mano. Pô, esse pássaro não é só do céu, não, viu, mana? Ele é ligeirão, velho. Fulita, Tchelo! Uma bala! Beleza, velho. Boa antecipação! Caramba, velho. Boa antecipação! 2x1! Tudo na mão de tiro. Se ele é rápido, ele é perigoso. Ele é clutch zero! Fallen! Pô, Fallen tá ligando muito, mano. Ele tá, ele tá. Não tem nenhum skin de CES, eu não sou inventário ainda. Então entra agora mesmo no CSGO Fest, o único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link da descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a Cal. Cal, ele consegue, ele consegue, velho. Fallen! Que beleza! Beleza, Tchelo! Olha o Tirso, que rapidez, 2x2! Cara, o Tirso é muito bom, velho. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. É pássaro do céu ao anoitecer e Tirso... Como não morre? Como não morre, cara? E aí é o Guerri de AW. Bora, Guerrizão. Olha isso, cara. O que é isso, cara? Mas tá sendo suficiente aí, porque Tirso tá gigante. Lá vem o Nico, entrando na partida. 1 minuto e 37. O Art já vem ali, ó. Beleza, Art. Bota o pássaro no bolso. Tá escutando. Fallen tá escutando. Nossa. Nossa. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. Ah, você escutar esse scope do Tirso abrindo, velho. Perto de você, deve ser um... Ó, ó. Toma, Marreco! Boa, Art. Vamos ganhar esse round, Gal. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Vamos, Guerri. Clica na bomba, Guerri. Clica na bomba pra nós. Vamos! Bombe. B é dele. C4 plantada. Gelo! E ainda tem os dois zoados. Agora um, agora nenhum, é só o JDC? Que maravilha! Ué, cedo demais aí, nem explodiu. Então vai, então vai. Uma bala, atira no corpo dele, Guerri. Pisa nele, Guerri. Pisa nele, pula nele. Pula nele, monta nele, Guerri. Os 4 jogadores da 0-0 vão caminhando pra cá. Vai abrindo aí o Nico. Ah, atira. Isso não faz isso comigo, velho. C8 plant. Vai plantar agora direto. Pássaro do céu, ele é ligeiro. C4 tá no chão. 4x3. Vamos ver se não é o caso de guardar. Vamos ver o que vai aí, né? Fazer o time da fúria. Se vai tentar achar a killzinha pra sonhar. Achou a killzinha. Guerri. Pou aqui o Duarte. Já vira o round. 3x2. Pássaro do céu. Pássaro do céu. O Fallen vai fingindo que não é com ele. Beleza. Aqui não, pássaro. O pássaro do céu. É tudo que um newbie pode ser. Beleza, Arte. Uma bala. Cai. O Yuri é 4x4. O JDC vai chegando. JDC. JDC. Pega ele. Pega ele, Guerri. Pega ele, Guerri. Ah, mas o cara baixou a sua roda. É duro. Ou não. Aí, 9x7. É o meu emote, velho. Cello. Antinacionalismo é banho, viu, Apocão? Não, não. Não é nada. Eu estava vencendo para o Brasil, mas de repente dá sorte, né? Nossa, não vara. Beleza, Guerri. Para ele na bala. Beleza. Beleza, Falenzão. Estamos soltos. Estamos bichos soltos. Olha aí, Fallen. 10x7. É só ele. Pássaro do céu. Beleza. Temos todo o tempo do mundo, velho. Temos todo o tempo do mundo. Cai, o Guerri. Beleza. Se... Pô, será que alguém morrer? Beleza. Trade vem. Tchelo. Que trator. O Arte também. Que beleza, rapaziada. Prator. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Vamos. 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 Porra, cara. Porra, parecia que nós estava 100% ali. Porra, parece que... Lembra, a gente jogando contra a nave? A gente teve problema desses dois ângulos, velho. Desse ângulo do tempo ali, do ângulo da base. O beat chapando nós de bala nesse ângulo aí, velho. Porra, tem smoke pra esses dois lados. Uma flashzinha pra tentar tirar um tiro, né, velho? 11x11, tudo igual. Temo bastante de... 11x11. Opa, lá foi o Susp. E ele é bom jogador. Beleza. Tá escurecendo, senhores. Ai. Guerri. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não morre, Guerri. Não morre, Guerri. Não morre, Guerri. Isso. Cria o caos. Cria o caos. Deixa os caras em choque. Quando câmera põe notícias, ele brilha. Ele brilha. 3x3. O arte com 5 de HP. O Guerri, o pessoal já sabe ali que ele tem, né, a possibilidade de ter passado pelo meio. Tem 3 jogadores pra cada lado. Ó, tá preocupado. Olha como... Olha onde tá mirando o JDC. Ele tá meio que limpando a base. Ele tá um pouco preocupado com a passagem do gorrinho. Ah, ele não podia ter pego essa aqui, o Tielo. Ele entrou de lado pra nós, velho. Azedou. Esse round aqui. Ó, azedou legal, velho. Pô, parecia que tava tão na good aqui o Pruchello ali. Cara, velho. Uma hora a gente quebra esses caras de novo e vai ser fatal, velho. Vambora, velho. Esse round aqui é uma espécie de round do jogo já aí, velho. Porque se a gente não plantar, a gente quebra. Se os caras... Ô, beleza, arte. De novo, 5x3. Estamos pegando muita first kill, velho. Isso, velho. Vamos na boa aí, guys. Já teve ali Fallen também, né? Aqui o... Pássaro do céu. Mão na cabeça. Beleza. Olha o Fallen. Porra, ele flecha um, ele mata outro. Aqui eu posso acreditar no 12x12. 12x12, tudo igual. O que que você tá jogando, arte? O que que você tá jogando, professor? Porra, vamos quebrar os caras no próximo round ou já quebrou? Ué, ué. Pássaro do céu. O pássaro do céu. Tem coisa que é melhor não ver. Tem coisa que é melhor não ver, rapaziada. Ele veio voando, mano. Chegou o momento da gente ganhar um x5. Chegou o momento. Valeu, valeu. Nossa, eu tiro esse nome na tira aí. Tirso. Tirso. É, rapaziada. Nossa, o Tirso, ele tem um punho estável, velho. Ele tem, velho. Percebe? Ele dá o tiro e se ele tá inteiro. Cara, está a três match points do título, Alucão. Porque todo esse prólogo aí complica demais, cara. Mas é a realidade. É a realidade, velho. Aí, ó. Nico duas vezes. Susp. E acabou, rapaziada. Acabou. A Zero Zero Nation é campeã da Pinnacle Cup de número 5. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau.